A portaria N. Grau 915, de 30 de julho de 2019, exarada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, aprova novo texto da Norma Regulamentadora nº 1. Disposições Gerais e, entre outros dispositivos, estabelece que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho, onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 1,4 Direitos e deveres. 1. 4,3 O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.